Preocupada com a necessidade de formulação de uma política pública mais eficaz de expansão e consolidação da rede de transmissão e geração de energia para o Rio Grande do Norte a governadora Rosalba Ciarline se reuniu na tarde desta quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a bancada federal Potiguar e secretários de Estado No encontro, a governadora demonstrou preocupação e ressaltou a importância de um planejamento mais eficiente por parte do governo federal para atender as demandas dos estados do Norte e Nordeste Nosso estado tem na energia eólica um dos pilares do desenvolvimento da geração de emprego, de renda então nós não podemos de forma nenhuma descuidar do acompanhamento aqui no ministério por isso que está toda a bancada, para que nós consigamos com o menor espaço de tempo a infraestrutura necessária, importante, para que possa crescer cada vez mais a eólica, a energia eólica no nosso estado Essa é uma luta nossa e eu tenho certeza que não vamos desistir dessa luta, muito pelo contrário vamos continuar insistindo, persistindo até conseguir todas as linhas de transmissão necessárias para impulsionar cada vez mais a energia eólica no nosso estado O Rio Grande do Norte é hoje um dos principais atores na geração de energia limpa Atualmente, o estado conta com 15 parques em funcionamento e mais 5 estão em fase de implantação Além disso, 60 parques já foram licenciados e mais 80 estão em processo de licenciamento Para se ter uma ideia, o grupo italiano Astra Energia prometeu construir uma fábrica de painéis fotovoltaicos em São José de Mipibu Com a construção, 200 novos postos de trabalho deverão ser criados o que vai contribuir para o desenvolvimento local O próximo passo é identificar uma área para a instalação do novo empreendimento Nós temos já 90 parques que foram contratados em leilões que antecederam o de 2012 Quase 15 a 16 em operação, 70 e tantos sendo construídos Isso representa quase 12 bilhões de reais em investimento no estado do Rio Grande do Norte Nós temos mais de 90 prontos para leilão, seriam mais de 12 bilhões Mais de 120 em fase de licenciamento Então, para uma economia como a do estado do Rio Grande do Norte Uma energia limpa, renovável, com uma matriz segura como essa Para nós é uma atividade econômica extremamente favorável Nós não queremos que ela seja interrompida Na verdade, dois grupos Um em Areis e outro em São José do Mipibu O grupo Astra e o grupo Eco Energia São grupos da Itália que irão fabricar painéis fotovoltaicos Com esse novo vetor que é a energia solar A ideia é sermos um case nacional na área de energia renovável O Rio Grande do Norte que produz petróleo, produz gás e biomassa Agora está fortemente centrado na energia eólica e também na energia solar Olha, foi uma abertura de diálogo O governo, na verdade, já tomou uma decisão interna Que não havia sido publicizada De que vai mudar as regras dos leilões na questão do A-3 Impedindo que o estado do Rio Grande do Norte continue nessa escalada De obtenção de parques geradores de energia eólica Já que nós não temos linha de transmissão Então o que nós pedimos aqui É que tenhamos obras que nos permitam continuar a participar do leilão Com ampliação da estação de João Câmara E ao mesmo tempo, para e passo, o governo faça obras estruturantes Que ampliem a nossa capacidade de recepção Para que o estado continue a formar e a produzir energia eólica Energia renovável e não pare essa atividade econômica tão importante E aí E aí E aí E aí E aí